Trabalhando em negócios, onde a aposta é mais alto, game é mais complicado Não entendo esses negócios, mas tô com os melhores da Miss e nem um pouco preocupado Vamos começar o freestyle com o samurai Mas tá tranquilo mano, porque a gente da casa cai No freestyle você não é sagaz e parou de rima, não rima mais Agora tu ficou mais feio do que satanás Eu vou chegar acompanhando o beat, que eu vou até Nikit Não importa se eu bebi ou não escolpite, eu acompanho o beat e acabo com a sua raça Foi feio pra caraca, meu mano então nem disfarça, só disfarça o cabelo e nem isso direito Na moral agora eu chego aqui sem preconceito, menor, disso não se esqueça Caralho nem tô entendendo isso, tua mulher pra na cabeça E uma mulher muito doida, menor, e hoje eu te mato Na moral no freestyle porque cê meu artefato, na moral no freestyle você defeca Feio pra caralho, menor então nem disfarça, porque eu posso até dar uma indagada Mas não é moral, eu chego no freestyle demonstrando essencial Tá com essa cara porque você já tá com medo Parou de batalha, agora sabe que eu sou pesadelo Direito de resposta, teme-se só morar Parou de criança que vai dormir Uh, 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 me darga? Aí É claro que cê nem dá, eu sou vagabunda A indagação que eu faço é sua colocação no mundo Pra que cê serve, moleque, né, pra fazer o rap Cê tá ligado, eu vou chegando nesse cap Cê quer falar de cabelo tranquilão Puta que pariu, seu barbeiro tá depressão Na moral neguinho, cê não vai ganhar de mim Samurai que pega o mato e tranquilo, causa seu fim, menor Cê tá ligado que eu chego na levada Vai daqui até Nikit acompanhado de mim Leva da espurrada, porque cê não é bom, cê não consegue fazer o som Cê não tem, improvise, pega a mão na suba de que som Cê quer falar de quê? De lepra no cabelo Cê tá ligado, mano, que você não é freestyleiro Eu vou chegando e honro na levada Cê tem lepra no seu rosto e ninguém tá falando nada Tipo eu, moleque, bala, você vale, vai até Tá ligado que tá feito, não vai pegar mulher Aí, eu vou chegar, moleque, eu tô rimado Que no chico, merda, o capi parece até um bode, a moção E o barulho é louco, eu vou rimar, tranquilão Você fala muito merda quando faz improvisação Mais 45 segundos, MC Samurai Quando eu olho pra você, eu vejo que não é fluente Eu só vejo na minha frente, um ser humano incompetente Meu, ela tá indecente, tu é muito decadente Tá ligado, eu vou te engano, vou fazendo meu repente Aí, a minha casa não cai, você falou que a minha casa cai Só porque eu sou samurai, minha casa nunca cai Essa rima não é sua, a sua casa já caiu Por isso cê mora na rua, seu mendigo ferido Você não vai me vencer Eu não tenho pena de chegar e aqui te bater Porque eu vou ser muito fraco, mano, começo agora Cê tá ligado, pedi de mim pra fazer rima, tu decora Aí, cê tá ligado, proceder Eu parei, fico seis meses e eu parado Faço mais do que você Puta que pariu, menos você não tenta Cê tá ligado, mano, pra ganhar da rima blenta Eu vou desenferrujando o dialeto Cê tá ligado, mano, que eu sou MC completo Aí eu vou chegando, junto com os parceiros Pros caras entenderem o que é o falso e o que é o verdadeiro Direito de resposta, MC Knucho O que é que vocês querem ver? Não, não No freestyle cê sabe que nem um gênio O que é que cê tá fazendo no mundo Desperdício do oxigênio É na moral, você é muito escroto Até hoje seu pai te considera um desperdício de gosto Menor, cê tem que entender, no freestyle eu te mato No freestyle cê é próprio, cê não acepato É na moral, pela boca você defeca Você é mais velho que Marileia Tá racherando em quanto tempo O que é que cê tá falando? Você não tá rimando? Eu chego no freestyle e minha nó já te dergolando Eu chego e te mato nessa sessão Você não sabe fazer freestyle eficiente, meu irmão Você parou, acabou pra você Agora cê tem que entender Que é que Lucho não proceder Só pra matar você Você é muito bosta MC fraco que se garante nem resposta Não manda um ataque eficiente Fala coisa coente, eu faço mal, não vou entrar na tua mente Cê é feio pra caralho, minha nó ainda é mó playboy Parece até Arthur no planeta dos minimoy Barulho para quem gostou mais da rima do MC Samurai Barulho para quem gostou mais da rima do MC Kinosh Sabara confirmar MC Kinosh MC Samurai Boa!